E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucigatiano e hoje a gente vai gravar um videozinho rapidão sobre as skins do Pet Note 4.1 que vai ser lançado semana que vem. Nesse patch a gente não tem o novo herói, mas a gente tem algumas skins, como é comum aí ser lançados os skins nos novos pets. Algumas eu gostei bastante, outras eu também não gostei muito, né? Mas vamos lá. Primeiro foi lançado a skin do Sunfang, que não teve skin lançada no Pet Note anterior, quando foi o lançamento desse herói. Então eles lançaram agora o Sunfang Yin Yang. Teve o lançamento também da Alpha Competidora. Vai ser lançada a skin da Lyra, Encantadora dos Mares, que é uma skin bem bonita, eu gostei bastante dessa skin, tem vários efeitos bem interessantes. O que eu mais gostei foi ali na habilidade B dela. Também vai ser lançado a Sky Exoesqueleto, que é uma skin bem colorida, teve alguns efeitos que eu gostei bastante, principalmente nos efeitos da ult dessa heroína. Tchau! 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 Tchau!